Manda um beijo. Eu não vendo e não dou as coisas da Cecília para as pessoas assim, a gente se empresta. Ai, faz barulho! Eu não tô curtindo direito a minha gestação e também não tô curtindo a Cecília. E era isso que eu sentia muito a falta. Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Começando um vlog pra vocês. Tô aqui, ó, escondida num cantinho, que a Cecília quis porque quis ir pra piscina hoje de manhã já. Mas tá muito calor, então eu tô aqui na sombra, né? Inclusive a gente tá correndo atrás de um guarda-sol, de um ombrelone pra colocar na piscina, porque a piscina não tem sombra. Mas tudo bem, é o sol da manhã ainda, tá tudo certo, né? Mas assim, o sol do meio-dia já não dá de deixar ela. Ó lá! Tá ela lá brincando na piscina, sentadinha. Aí eu tô aqui na sombra, no último cantinho que tem sombra aqui, ó. Eu, a Pérola e o Pedro. É bem no canto aqui da lavanderia que a gente deixa a roupa estendida, né filha? E aí eu tô aqui com ela, então eu vou gravar vlog pra vocês do dia de hoje. Tem um assunto bem legal que eu quero abordar com vocês também, mas eu vou deixar pra mais pra frente. E aí a gente conversa daqui a pouquinho. Enquanto isso eu fico observando a minha passarinha brincando na água. Deixa que aproveite. Sorria. Língua, língua. Sorriso. Claro que a mãe não escapou de vir na piscina, né? Porque não aceita ficar sozinha, a mãe tem que estar junto. Ai, que linda! E aí estamos improvisando roupa de banho, por quê? Meus biquínis tudo pequeno, porque meus peitos estão um pouquinho extravagantes na gravidez. A Cia já tira foto. E aí a roupa de banho da Cecília tá pequena, porque é do ano passado, esse ano a gente ainda não tem roupa nova de verão. Então, a Pob tá de roupa curta. Esse chapéu aqui, bom, pra vocês terem ideia, esse body dela é tamanho M, seis meses e ela tem dois anos. Já vai, mulher! E aí estamos de boné e de chapéu, protetor solar e tudo que tem direito, né? E ela sabe que se tirar o chapéu a gente tem que sair da piscina, né, filha? Ela não vai tirar, né, que você não vai tirar o chapéu? Igual da mamãe, ó. É, igual da mamãe o chapéu. Linda! Manda um beijo. Princesa! Não vai tirar. Tira! Então venha. Ó, vem correndo e pula. Vem. Um, dois, três e... E... E vai! Mais, mais. Um, dois, três e... 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 Mais? Mais! Então vem do lado longe. Lá de longe, lá da parede. Encosta lá na parede e vem correndo. Aí? Então venha. Um, dois, três e... 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 Mais? Então vamos mergulhar? Tá. Então vamos. Um, dois, três e... E... Mais uma vez. Devagarinho a gente mergulha. A água? Engoliu água? Água? Você engoliu água? Ó. É sobra? É sobra? É pra fora? É pra fora, filha. Não é pra dentro. Isso! Saímos da piscina e esse verão eu não vou nem ter muita escolha, né, gente? Na gravidez da Cecília eu fiquei grávida no inverno. Cecília nasceu em outubro, então assim, nem peguei o verão grávida, né? Dessa vez não vai ter jeito. Ó o barrigão de 23 semanas. Acabei de passar da metade da gestação. E esse verão vai ser biquíni ou top short. E é isso que vai ter, com esse barrigão pra fora mesmo, pegando bastante sol. E esse verão vai ser assim, gente. Vocês vão me ver muito com o barrigão pra fora porque muito calor. E é isso. Aqui no meu closet tá uma bagunça porque é o enxoval que a gente tá preparando pro Pedro, então ainda não temos o quartinho dele, então ainda não temos onde colocar as coisas. Essa mala também tem roupa dele, então as coisas que eu vou tendo do Pedro eu vou colocando nas malas. E vai ficando, gente, até a gente conseguir se mudar. Não vai ter quarto pro Pedro nessa casa, né? Só na outra. Então a gente vai trabalhando no improviso, desse jeito mesmo. Hora do almocinho da Cecília. Tá toda descabelada. Ai, que delícia esse feijão com essa carne. Vamos ler? Ó, vamos ler. Mas vai ler. É hora do banho. Cadê os bichos que você arrancou a cabeça? Você arrancou? Vamos ver? Olha aqui, ó. Tá faltando os outros bichos. Você arrancou a cabeça de três aqui. Achei que tinha alguém ali, a árvore mexendo. Vamos ver? Ai. É hora do banho. E os bichinhos da fazenda estão se divertindo de montão. Você vai comer ou quer ajuda? A Cecília. A Cecília? Muito bem. É hora do banho. E os bichinhos da fazenda estão se divertindo de montão. Agora que o galo já está limpinho... Splish, splash. Está na hora de dormir, pequenino. O galo não tem cabeça, ó. Coitado do galo. Tu arrancou a cabeça do galo. Coitadinho, né? É, coitadinho. Vamos virar a outra página? É. Então, você vai comer mais uma colher? Então, come. Que gostoso. Boa noite, galo. Antes de dormir, eles precisam colocar os seus pijamas. Agora, a vaca escolheu o seu predileto. Pobre da vaca, não tem nem corpo aqui. Tu arrancou a cabeça e o corpo. Ó. Aqui, ó. A vaca não tem nem corpo. Você se arrancou a vaca, né? Coitadinha da vaca. Vamos virar a página? Então, mais uma colherinha. Muito. Ai, que gostoso. Está gostoso esse papá? Durma bem, vaca. Dá tchau para a vaca. Ela vai dormir. Manda um beijo para ela ir dormir. Não vai. Dá boa noite para a vaca. Não vai? Esses amiguinhos da fazenda querem fazer um lanchinho antes. Ai, tchau, vaca. Boa noite. Tem alguém meando de sono já? Piscina é bom para isso, né, gente? Fome e sono está garantido. O almoço e a soneca estão garantidos. Vamos fechar aqui? Vamos dormir? Não deixou nem limpar a boca de feijão. Dá tchau para o sol. Já vai. Estou fechando. Tá. Tchau. Deixa eu tirar a tua chuchinha que está aqui em cima. O cabelo está meio molhado ainda da piscina. Ela está embora. Tá. Te amo. Tudo bem. Tá bom? Neninha. A roupa da mãe, né? Buxo e bunda de fora. Olha só o almocinho da Mami's. Sobra do churrasco de ontem. Restê de ontê. Maionese, farofinha de panko com bacon, franguinho e linguiça. Bruno não vem almoçar hoje. Tem duas reuniões na rua. Então, ele vai emendar uma na outra. Vai ficar na rua. Então, eu vou comer o soborô. Quem é que está grávida aqui? Olha. De leg preto assim, nem parece, ó. Aí, vira de lado o buxo. Troquei aquele short porque ele estava me apertando aqui na lateral, sabe? Aí, agora eu coloquei essa leg. Eu preciso, gente, urgente, começar agora a fazer uma limpa nas coisas da Cecília de verão. Porque aqui na cômoda, aqui é a gaveta dela de conjuntos e coisas de verão. Deixa eu abrir a janela. E tem muita coisa que não está mais servindo. Muita coisa que já está pequenininha. E, enfim, não cabe mais, né? Paciência. Então, eu tenho que fazer uma limpa, guardar as coisas que não servem mais. Inclusive, aqui no guarda-roupa dela também está cheio de bagunça. Aqui eu coloco algumas roupas que não vão servindo. Eu vou guardando aqui. Mas essa gaveta é só de coisa de inverno. Tipo, coisa de lã, 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 lã. E ela também não vai mais usar esse tipo de lã esse ano, né? Porque agora a gente já está em novembro. Vai para o verão. Então, eu preciso liberar essa gaveta aqui também. Que já vai... Isso aqui já vai escapar. Eu acho que para o ano que vem já não vai dar mais. Porque é tudo tipo 18, 24 meses, né? Então, são coisas que não vão dar mais para o ano que vem. E eu preciso dessa gaveta porque está tudo lotado. Aqui é bode, tamanho 12 e 18 meses. Ela está no 18 meses agora, mas ainda tem bode 12. Aqui também tem sapato, ó. Que não serve mais. E sapato grande. Então, também tenho que fazer uma limpa, gente. Então, assim, hoje eu vou tentar tirar a tarde para ver se eu consigo organizar isso aqui. Não sei se vai dar certo. É a Jo, que trabalha aqui em casa, vai vir me ajudar. Ela está lá embaixo com a Cecília agora. Mas elas vão vir aqui para o quarto. Vai ficar eu, a Jo e a Cecília tentando... Aliás, eu e a Jo tentando organizar e a Cecília bagunçando, né? Claro. Mas vamos ver o que rende daqui. Assim como aqui eu também tenho que organizar essas roupinhas dela. Enfim, vou tentar organizar, gente. Bora. Eu te deixei, eu te deixei. Eu te deixei, eu te deixei. E eu sei que eu não sempre estava em volta. Eu te deixei sentir, sentir, sentado. Você passou a maioria das suas horas apenas se sentindo em seu próprio. Eu deveria ter feito. E esse daqui foi o saldo que a gente tirou. Não consegui gravar muito para vocês porque a Cecília não para quieta. Olha o estado que ela deixa o quarto. Para a gente poder conseguir organizar alguma coisa, tem que deixar ela brincar do jeito que ela quiser. Então, esse daqui é o saldo. Olha só. Tem vestido, tem coisa de frio, tem bode, tem macacão, tem toquinha, tem melissa que não serve mais. Tem mil coisas. E toda vez que eu posto sobre roupinha de criança, vocês perguntam se eu faço desapego, se eu vendo, se eu dou. E não, gente. Eu guardo todas as roupinhas da Cecília. Deixa eu contar aqui. Olha o bucho da mãe. Eu guardo todas as roupas da Cecília porque eu tenho amigas que têm meninas mais novas que a Cecília. Então, eu empresto para elas. Elas têm meninos, então elas me emprestam as coisas para o Pedro. Então, a gente está fazendo essa troca de enxoval. Gente, eu estou acabada num tanto. Então, a gente faz essa troca de enxoval. Eu passo para elas, elas passam para mim. A gente não sabe, né, se no futuro Deus vai mandar mais filhos para a gente ou não. A gente ainda não sabe se fechou a fábrica em dois ou não. Então, agora estamos esperando um menino lindo. Mas, se for da vontade de Deus e no futuro ele quiser nos mandar mais filhos, estamos aí. Então, também é uma opção, né, de eu ter as roupas tanto da Cecília quanto as do Pedro para um futuro filho. E se não tiver, se passar o tempo e a gente realmente decidir fechar a fábrica ou o Pedro nascer e a gente falar, não, decidimos fechar e acabou, aí sim eu vou ver se eu dou ou se eu vendo o que eu faço. Mas, por enquanto, gente, eu repasso para as amigas mesmo e elas repassam as coisas delas para mim, para eu usar com o Pedro. Então, isso que é bom de ter amigas, né, que têm filhos mais velhos. A Cecília é uma menina mais velha que as meninas delas e o Pedro é o mais novo que recebe também. Então, é uma troca. Por isso que eu não vendo e não dou as coisas da Cecília para as pessoas, assim, a gente se empresta. Então, eu empresto para elas, elas emprestam para mim, deixou de servir, a gente se devolve as coisas e continuamos tendo enxoval. Porque roupa de criança não gasta, né, gente, não adianta. Roupa de criança pequenininha usa várias vezes. Isso quando usa, porque tem várias roupinhas que a gente usa duas, três vezes e não serve mais. Então, tem isso também. Eu vejo isso em seus olhos Sim, eu posso ler os sinais Você precisa de sair É hora que fazemos um mudança Você sabe que você sempre tem mim Baby, eu vou sempre ficar com você So, put your trust em mim We'll work it out Ó, a Ceci não gosta de pera. Ela não estava comendo pera, né, filha? Mas a pera faz barulhinho, ó. Ai, faz barulho Que gostoso Tá gostosa? Não é? Vamos de novo? Ó Fufu Fufu Ainda não arrumei nem a cama Como vocês podem perceber Mas eu quero me arrumar Botar um brinco Porque eu tenho algumas coisas pra fazer na rua hoje Então eu vou me arrumar Antes de arrumar o quarto Mas eu queria conversar com vocês Na verdade Sobre aquele assunto que eu falei Que eu vinha conversar aqui E já deve estar aí no título do vídeo também Não faz muito tempo que eu gravei um vídeo pra vocês Falando que a Cecília tava na escola Que a gente tinha decidido colocar ela na escolinha Porque eu tô grávida Então a gente não queria também Fazer com que ela se sentisse tirada de casa Só quando o Pedro nascer, né E, enfim A gente colocou a Cecília na escola em agosto Então ela foi pra escolinha A partir de agosto, né Do segundo semestre agora desse ano, 2024 E a escola, assim, maravilhosa Não tem um ai pra falar da escola, gente Perfeita Sério Tanto eu quanto a própria Cecília Estávamos, assim, amando Estamos amando a escola Então Deixa eu explicar pra vocês O que que tá acontecendo O que é que aconteceu, na verdade, né Porque isso já aconteceu Eu só vou trazer isso pra vocês agora Apesar de eu ter postado o vídeo recentemente, né Da Cecília estar na escolinha Ela foi desde agosto Então aquele vídeo eu gravei em agosto Acabei postando mais tarde Porque eu não sabia se eu ia postar ou não Mas decidi compartilhar pra vocês Vou me arrumando aqui E vou conversando, tá, gente Então, se vocês quiserem acompanhar aquele vídeo Vocês vão entender porque que a gente decidiu colocar a Cecília na escola Com um ano e dez meses Aí, beleza Ela foi pra escola E o meu acordo com o Bruno era que Eu também conseguisse ajudar ele mais no escritório, né Porque o Bruno tem uma empresa de engenharia E ele também, às vezes, precisava de ajuda No escritório Então eu me comprometi que no tempo que a Cecília estivesse na escolinha Eu ajudaria ele Então todas as tardes Eu até gravei um vlog pra vocês Eu estava trabalhando com o Bruno no escritório De manhã eu ficava com a Cecília E à tarde ajudava o Bruno no escritório Com as coisas que ele precisava da empresa Afinal, a empresa é nossa, né É o nosso ganha-pão Então a empresa também é minha Eu sou sócia da empresa Eu estava ajudando Só que o que começou a acontecer Graças a Deus A gente tem bastante demanda no escritório E eu comecei a não dar mais conta De dar conta dessa demanda em meio período, né Porque aí eu tinha que Ficar com a Cecília de manhã Nossa, estou passando corretivo na cara toda Eu ficava com a Cecília de manhã E à tarde ela ia pra escola Só que graças a Deus A gente tem muita demanda no escritório E eu não estava mais dando conta De fazer tudo em meio período Então, às vezes eu tinha que antecipar trabalho De manhã Pra conseguir não apurar tanto pra de tarde Então, muitas vezes Estava acontecendo o seguinte De manhã eu tinha que deixar a Cecília Com a nossa funcionária aqui em casa Que é uma querida Uma benção na nossa vida Ela fica com a Cecília A Cecília adora ela Cuida super bem da Cecília Não é um problema nenhum Eu deixar a Cecília com ela Só que muitas vezes Estava acontecendo de eu deixar a Cecília De manhã com Com a Jo Que trabalha aqui E à tarde ela ia pra escola Então, tinha muitos dias Que eu acabava Vendo a Cecília muito pouco Ou às vezes eu tinha que sair Resolver coisa de manhã Fazer mercado Médico Ultrassom Porque aí a tarde eu tinha que trabalhar E acabava que Quando eu chegava pra almoçar A Cecília já tava tirando a soneca Então, eu não via ela No horário do almoço Eu acabava só acordando ela Pra gente ir pra escolinha Deixava ela a tarde toda Na escolinha E daí ia buscar Ela vinha pra casa A Cecília dorme cedo Então, ela vinha pra casa Tomava banho E dormia Então, assim Isso começou a afligir O meu coração Sabe? Porque daí Além de eu não tá conseguindo Ficar muito tempo com a Cecília Eu também não dava conta De fazer as coisas na empresa E eu não posso prejudicar A empresa e o Bruno, né? E aí Isso começou a afligir Meu coração Porque Eu não tava dando conta Né? De fazer Nenhum nem outro Ou seja Nem tava dando conta De dar conta Da demanda Da empresa E nem tava conseguindo Ficar com a Cecília E era tudo muito corrido Nossa rotina corrida Almoçava correndo Se trocava correndo Levava a Cecília Correndo pra escola Então, assim Começou a não funcionar mais Pra nós Essa rotina Dessa forma E uma coisa também Assim Que caiu a ficha pra mim Que daí foi onde Dei o start Foi que eu estou grávida De cinco meses, né gente? Então, assim Daqui quatro meses O Pedro vai nascer Agora é menos Do que quatro meses, né? Porque Temos aí Dezembro, janeiro, fevereiro E O Pedro pode nascer A partir de Final de fevereiro Ele é pra março Mas Pode nascer a partir Da metade de fevereiro Final de fevereiro Então Eu tinha aí Três, quatro meses Pra curtir a Cecília Sendo a Cecília Só nós duas Como Mãe e filha Sabe? E isso começou assim A dilacerar Meu coração Porque eu pensei Puxa, nunca mais Vai ser só nós duas Sabe? Sempre vai ter o Pedrinho E tá tudo bem Ele vai ser tão amado Quanto ela Mas ela nunca mais Vai ser filha única Né? Já não é Mas pelo menos Até que ele nasça Eu só tenho ela Pra dar atenção E eu também E eu também Não tava conseguindo Curtir a gestação Pela correria E tal E aí eu conversei Muito com o Bruno Falei Olha amor Eu acho que não tá Funcionando essa rotina Pra nós Eu não quero te deixar Na mão Na empresa Mas às vezes O Bruno precisava De mim Eu tava no mercado Eu tava não sei aonde Sabe? Então eu falei Eu não quero te prejudicar Mas eu acho Que é mais interessante Então a gente Tirar a Cecília Da escola Pra eu ficar Com ela em casa E o Bruno Contratar uma pessoa Pra ficar no escritório Full time O dia inteiro Pra atender as demandas Do escritório E eu tava muito com isso No meu coração Sabe? Tipo Poxa O Pedro já vai nascer Eu não tô curtindo Direito a minha gestação E também não tô curtindo A Cecília E era isso Que eu sentia Muita falta Então Foi isso que a gente Decidiu Então nós tiramos A Cecília Da escola Em outubro Depois do aniversário Dela Quando a gente Viajou Pra aniversário dela Já tiramos A Cecília Da escola Até porque Daí a gente Viajou Pra vocês terem ideia Em outubro A Cecília Foi uma semana Pra escola Gente Só uma semana Porque a primeira semana Ela pegou pé mão boca Não foi pra aula Daí na segunda semana Era a semana da criança Ela foi a semana toda Daí na segunda semana Ela foi dois dias Porque daí a gente Viajou Então E na última semana Ela também não foi Porque a gente Tava em videira Então assim A gente acaba Viajando bastante Também né A mensalidade Não é barata Então a gente Decidiu que Iríamos tirar A Cecília Da escola Esse ano Pra que eu curta Ela E ela Eu fique em casa Com ela Pra aproveitar Né Esses Dias Esses meses Aí De mãe e filha Mesmo né Então Foi isso que aconteceu A gente decidiu Tirar a Cecília Da escola Ela voltou A ficar comigo Em casa Então hoje Eu fico o dia inteiro Com a Cecília Né Claro Eu tenho a ajuda Da Jo Que trabalha Aqui em casa Que é uma queridona Mas Ela não Ela não Ela não Ela não está Indo mais Para a escola Desde o mês Passado Desde metade De outubro Ela não está Indo para a escola Então ela foi Dois meses Para a escola Ela foi De metade De agosto A metade De outubro Ela foi Dois meses Para a escola E a gente Testou a rotina Viu que não Estava fechando Não estava Dando certo E aí Decidimos Tirar a Cecília Da escola Eu acho Que cada família Tem que fazer O que dá certo Para si Tem que fazer O que acha Que vai rolar O que acha Que está dando certo Possivelmente Ela vai voltar Para a escola O ano que vem Sim Em janeiro Fevereiro Não sei Vamos amadurecer A ideia Não sei se ela Vai voltar Para a mesma escola Porque essa escola Que ela estudava Agora É uma escola Maravilhosa Perfeita Era a escola Que eu sonhava Em colocar a Cecília Só que ela fica É uma escola Muito longe Para nós Também Sabe Então assim Muito longe Tipo assim Para eu ir e voltar De levar a Cecília Para a escola Tipo Ir para a escola Deixar a Cecília E voltar para casa Dava uma hora De tempo Assim Então é muito longe Sabe Ficava realmente A gente perdia Então assim Uma hora Para levar para ela Para a escola Mais uma hora Para ir buscar Acaba que faz diferença Né Esse tempo No nosso dia Então apesar da escola Ser maravilhosa Impecável Não tem um ai Para falar da escola Acaba que é muito longe Para nós Então não sei Se ela vai voltar Para a mesma escola Não sei se ela vai voltar Para a escola Em janeiro Em fevereiro Em março Porque daí também Tem a questão De que A Cecília se adaptou Super fácil Na escola Super 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 fácil O que também Me deixa tranquila Porque se ela precisar Passar por uma nova Adaptação O ano que vem Eu acho que ela vai Tirar isso de letra Então também vai ser Tranquilo para ela No segundo dia De adaptação Ela já ficou sozinha Na sala Eu não precisei Ficar mais junto Ela já me dava tchau Então ela Super se adaptou O que me deixou Mais tranquila também Então Só que o ano que vem Vai ter o Pedrinho E o Pedrinho Vai ser recém-nascido E aí a gente Está vendo a questão De ter uma criança Na escola Pegando pereba Que pega pereba A Cecília ficou muito doente Esses dias Esse tempo na escola Mas faz parte A gente sabe disso Só que eu vou ter Um recém-nascido Em casa Então a gente Também vai avaliar Tudo isso Se ela vai realmente Começar na escolinha Em janeiro, fevereiro E o Pedro Já nascer por ali Ou se A gente vai tentar Conseguir alguma babá Para ficar com ela Em casa Pelo menos até o Pedro Ter alguns meses a mais E vacinas a mais Então tudo isso A gente vai avaliar Não é fácil também A gente conseguir funcionários Não é fácil De conseguir babá De confiança Então às vezes As coisas não saem Exatamente como a gente Planeja, né Mas enfim, gente Era isso que eu queria Vim contar para vocês Porque eu vou gravando Os vlogs Quero gravar mais Do nosso dia-a-dia Quero compartilhar mais E aí provavelmente Vocês vão vendo Que a Cecília Vai estar em casa comigo, né Não vai estar na escola E aí vocês vão perguntar Ué, não estava na escola Menina, agora não está mais Então é isso Cecília não está mais na escola Está com a mamãe E claro, né Criança quer ficar com a mãe Não adianta Por melhor que seja a escola Por melhor que seja tudo Eles amam estar com a mãe Não tem, né Eu acho que não existe Criança que vai preferir Escola do que mãe Quando a gente foi buscar O material dela Na escolinha, né Ela adora prof Quando ela ia para a escola Eu falava Filha, vamos lá na prof Vamos lá com a prof E ela, vamos, vamos Queria ir E aí, imagina Depois que fica em casa uns dias Já não quer mais ir para a escola, né Aí eu cheguei na escola Para pegar o material dela O último dia E ela falava Não mamãe, não mamãe Não mamãe Tipo, não quero ficar aqui Então Enfim É isso que eu vim contar para vocês Agora já estou terminando minha maquiagem Já deu para me maquiar com vocês aqui Vou encerrar esse vlog também Que eu tenho coisas para fazer na rua E agora Vocês vão ver mais Vlogs aqui Mais vídeos Da Cecília comigo Eu queria estar gravando o diário da gestação Já estou na metade da gestação Não gravei nada Por falta de tempo mesmo Falta de me organizar Mas Tudo bem, gente Vai dar tudo certo E é isso, gente Queria contar essa novidade para vocês Fizemos a escolha De deixar a Cecília com nós Por enquanto Não sei até quando Mas por enquanto Ela está com a gente de novo em casa Isso Um beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo